Música Aos pés de Deus estamos Perante quem nos trouxemos O verão adoramos Com devoção e perdão Em nome do Seu Filho Nós nos apresentamos Humildemente oramos Rogando o Seu favor Do que amadeceremos Já amadeceu nosso pés A sua virtude hoje Nos conceito é o salvação Ele intercede agora Junto a paz serpente Para ser atendida A nossa oração A sua vida é o salvação A sua vida é o salvação E a sua vida é o salvação Ele é o salvação E a sua vida é o salvação E a sua vida é o salvação A sua vida é o salvação E a sua vida é o salvação E a sua vida é o salvação E a sua vida é o salvação